O Dia do Cinema Brasileiro é comemorado em 19 de junho. Porém, é no dia 5 de novembro que é celebrado o aniversário da primeira exibição pública de cinema. Os filmes brasileiros foram exibidos para a população no ano de 1897. No país, o mercado cinematográfico está evoluindo cada vez mais. Nas ruas, as opiniões sobre o assunto são diversas. Há quem goste do cinema nacional e também aqueles que esperam por melhorias nas obras produzidas aqui. O cinema brasileiro é muito bom, mas está faltando algo. Está faltando criatividade, suspense, emoção. Mas tem os filmes que sobressai. Eu valorei isso porque tem a gente que está bom, mas tudo está faltando isso aí. É ter um patrocínio, é ter mais estímulo. Para muitos brasileiros, os filmes produzidos no país possuem uma característica local, possibilitando uma aproximação entre o espectador e os personagens do filme. É bem melhor, né? Porque a gente também é brasileiro, a gente entende bem daí, né? E ele é melhor. Pensando em ampliar o conhecimento dos brasileiros quando o assunto é o cinema, o governo federal criou um programa de qualificação. A iniciativa tem como objetivo transformar o país em um centro relevante de produção e programação de conteúdos audiovisuais. Segundo dados da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, o programa Brasil de Todas as Telas é direcionado para o desenvolvimento de agentes econômicos, além de promover o acesso de um número maior de brasileiros aos conteúdos produzidos por talentos nacionais. A importância do elo entre a população brasileira e o cinema valoriza a cultura do país. Com isso, o dia 5 de novembro é comemorado por algumas pessoas por ser o Dia do Cinema Brasileiro e também por homenagear o pioneiro do cinema nacional, Humberto Mauro, que faleceu nesta data.